Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada seus segredos Sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também Que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior O que é que eu posso contra o encanto Nesse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que no álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um todo procurar O desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes noites claras Versos cartas Minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em grão e preto A maltratar meu coração Meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto